Frase Placa 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 Perigo 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 Afiado 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 Restaurante 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 Geleia 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 Bastante 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 Luva 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Fraco 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 Frase Frase Placa 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 RESTAURANTE GELEIA GELEIA BASTANTE BASTANTE LUVA LUVA JARDINS LÓGICO JARDINS LÓGICO FRACO FRACO DESEJO 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 BASTÃO 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 INTERRUPTOR 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 Arremesso 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 Grito 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 Favor 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 Louco 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 Borda 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 Câmera 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 Corrigir, 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 desajo, desajo, bastão, bastão, interruptor, interruptor, arremesso, arremesso, grito, grito, favor, favor, louco, louco, borda, borda, câmara, câmara, corrigir, corrigir, resposta Atenção 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 Vidro 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 Energia 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 Engraçado 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 Cheiro 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 Completo 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 Aceitar 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 Sensato 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 Estéreo 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 Resposta Resposta Atenção Atenção Vidro Vidro Energia Energia Engraçado Engraçado Cheiro 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 Completo Completo Aceitar Aceitar Sensato 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 Estéreo 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 Não mais Não mais Não mais Não mais Não mais Concentravo 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 Concentrado Sério 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 Aceita 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 Conchão 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 Droga 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 Posição 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 Negativo 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 Oficina 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 Balanço 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 Não mais Não mais Concentrado Concentrado Sério 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 Aceita Aceita Penة Comchão 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 Dez Oficina Dez Droga Comchão Comchão Negativo Oficina Oficina Balanço Balanço Nascimento 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 Para 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 Também 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 Acima 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 Você, você, e, 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 livro, 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 perto, 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 discar, 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 nascimento, nascimento, para, para, também, também, acima, acima, queloroso, queloroso, você, você, e, e, livro, livro, perto, perto, discar, discar, desenhar, 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 osso, 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 em, 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 colocar, 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 responder, responder, cantar, 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 sentar, 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 assim, 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 ficar de pé, ficar de pé, ficar de pé, ficar de pé, a, 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 desenhar, desenhar, osso, ouço, ouço, em, em, colocar, 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 responder, responder, cantar, cantar, sentar, sentar, assim, assim, ficar de pé, ficar de pé, ficar de pé, ficar de pé, a, a, juntos, 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 trabalhos, Trabalhos 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 Função 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 Compartilhas 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 Cupa 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 Culpa Característica 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 Cabelo 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 Prova 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 Fabricante 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 Nuvem 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 Juntos Juntos Trabalhos Trabalhos Função Função Compartilhar 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 Culpa Culpa Característica Característica Cabelo 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 Prova 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 Fabricante 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 Nuvem Nuvem Lixo 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 Tentativa 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 Médico 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 Selvagem 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 Engenharia 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 Genético 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 Definitivamente 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 Golpe 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 Respirar 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 Ano 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 Lixo Lixo Tentativa Tentativa Médico Médico Selvagem 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 Engenharia Engenharia Genético 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 Definitivamente 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 Golpe Golpe Respirar 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 Ano 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 Ah, 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 ah. Traço, 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 traço. Potz, 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 potz. Trancar, trancar, trancar. Trancar, sangue, sangue, sangue. Amostra, amostra. Amostra, amostra. Herói. 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 Cajado. 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 Dor. 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 Geneticamente. Geneticamente. Ran. Ran. Traço. Traço. Pote. Pote. Trancar. Trancar. Sangue. Sangue. Menor. N96. Masão. Quinta power. Numer Schools. Amostra. Temeras. Esagem. A função. Temeras. Ser. Herói Cajado Cajado Dor Dor Pé 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 Vista 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 Calma 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 Esperança 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 Corrida 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 Nem 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 Postar 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 Metabol 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 Projeto 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 Qualidade 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 Pé Pé Vista Lista Lista Calma 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 Esperança 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 Corrida Corrida Nem Nem Postar Postar Metrô Metrô Projeto Projeto Qualidade Qualidade Importam 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 Refeição 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 Turista 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 Balão 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 Estado 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 Peco 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 Sort Moro Sorriso wealth Sort Sur Sorriso Sorriso Devirem Odirem ADVERTIR ADVERTIR CAMPANHA 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 CARIMBO 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 IMPORTAM IMPORTAM REFEIÇÃO REFEIÇÃO TURISTA TURISTA BALÃO BALÃO ESTADO ESTADO PECOTE PECOTE SORRISO 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 ADVERTIR ADVERTIR CAMPANHA CAMPANHA QUERIMBO 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 Evita 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 Unir 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 Eleição Eleção 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 Membro 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 Parlamento 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 Abuso 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 Representar 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 nomear 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 ruse 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 pombo pombo evita evita unir unir eleição eleição membro membro parlamento parlamento abuso abuso representar representar nomear nomear ruse ruse explosão 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 linha 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 propósito Propósito Grávida 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 Experimentar 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 Assistência 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 Falha 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 Bem-sustido 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 Cachorro 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 Olavo 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 Explosão 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 Linha 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 Propósito 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 Grávida 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 Experimentar 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 Cachorro Assistência 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 Festência Falha Fac jest Valha Cachorro Ao lado Ao lado Alvorcer 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 Caverna 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 Levantar 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 Mort 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 Las 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 Divicar 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 Assine com a cabeça. Assine com a cabeça. Mais velho. Mais velho. Mais velho. Mais velho. Educado. 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 Para trás. Para trás. Para trás. Para trás. Alvorcer. Alvorcer. Caverna. Caverna. Levantar. Levantar. Morte. Morte. Laço. Laço. Debicar. Debicar. Acine com a cabeça. Acine com a cabeça. Mais velho. Mais velho. Mais velho. Educado. Educado. Para trás. Para trás. Para trás. Confundir. 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 Interpretar mal. Interpretar mal. Interpretar mal Interpretar mal Reclamar 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 Cliente 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 Gerente 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 Pulgar 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 C C C C Falta 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 Jarro 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 Susto 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 Confundir 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 Interpretar mal Mal Interpretar mal Reclamar 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 Cliente 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 Gerente 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 Polgar 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 C C C Falta 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 Carro Carro Automóvel Poluição 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 Tela 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 Dispositivo 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 Ego 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 Frequência 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 Silencioso 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 Mês 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 Indicar 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Automóvel Automóvel Poluição Poluição Tela Tela Dispositivo Dispositivo Eco Eco Frequência Frequência Silencioso Silencioso Mês Mês Indicar Indicar A não ser que A não ser que Intentar 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 Tuença 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 Sofra 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Arma 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 Poder 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 Poluir 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 Rápido 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 Comprimido 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 Intentar Intentar Doença Doença Sofra Sofra Meio Ambiente Meio Ambiente Arma Arma Poder Poder Poluir 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 Crescimento Crescimento Rápido Rápido Comprimido Comprimido Marinho 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 Preço 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 Enigma 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 Bif 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 Arranha Arranha seu Arranha seu Arranha seu Arranha Engenheiro 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 Habilidade 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 Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Graduado 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 Faculdade 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 Marinho Marinho Preço Preço Enigma Enigma Bife Bife Arranha Seu Arranha Seu Engenheiro Engenheiro Habilidade 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 Um Negócio Um Negócio Graduado Graduado Faculdade 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 Sucesso Sucesso Concha 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 Dificuldade 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 Prisão 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 Ferro 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 Embrulho 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 Joalheria 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 Torta 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 Ambrontar Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Sucesso 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 Concha 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 Dificuldade 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 Toda Sucesso Joalheria. Torta. Torta. Amedrontar. Amedrontar. Esboço, projeto. Esboço, projeto. Força. 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 Toro. 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 Opinião. 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 Ovelha. Ovelha. Recibo. 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 Arquiteto. 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 Plossão. Plossão. Plação Plação Submarino 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 Miserável 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 Profundo 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 Força Força Toro Toro Opinião Opinião Ovelha Ovelha Recibo Recibo Arquiteto Arquiteto Plação Plação Submarino 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 Miserável 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 Profundo Profundo Atraente 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 Ilha Ilha Parece 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 Justa 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 Metade 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 Imaginação 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 Relativo 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 Aldeia 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 Cooperação 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 Agência 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 Atraente Ilha 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 Parece Parece Justa 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 Metade Metade Imaginação 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 Relativo 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 Aldeia Aldeia Cooperação 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 Agência Agência Público 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 Hospedeiro 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 Orgulho 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 Valioso 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 Amizade 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 Tradicional Tópico 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 Princesa 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 Fábula 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 Público Público Hospedeiro Hospedeiro Orgulho Orgulho Valioso 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 Amizade 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 Honestidade Honestidade Tradicional 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 Tópico 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 Princesa 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 Fábula Fábula Fada 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 Pastoote 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 Quanto 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 Lobo 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 Sobre 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 Basketball 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 Discordar ou 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 Casamento 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 Nós 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 Fada Bastote Bastote Conto Conto Lobo Lobo Sobre Sobre Basquetebol Basquetebol Discordar Discordar Ou Ou Casamento 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 Nós Nós Inferior 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 Topo 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 Palácio 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 Evalha Erranço Erranço Aro Desempenho Desempenho Referir Referir Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Despecho 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 Inferior Inferior Topo Topo Palácio Palácio Abelha Arranjo Arranjo Aro Aro Desempenho Desempenho Referir Referir Apoio Suporte Apoio Suporte Despacho 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 Devidamente 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 Desempenho 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 Nenhum Trimestre 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 Lixo 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 Círculo 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 Mensagem 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 Explorar 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 Marinheiro 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 Lida 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 Devidamente Devidamente Cheveiro Cheveiro Nenhum Nenhum Trimestre 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 Lixo Lixo Círculo 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 marinheiro líder líder científico 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 intechar 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 vela 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 salgado 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 separado lembrar 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 brilho 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 reescrever esboço 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 capítulo capítulo científico 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 enterrar enterrar vila vela Salgado Salgado Separado Separado Lembrar Lembrar Brilho Reescrever Reescrever Esboço Esboço Capítulo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Estabelecer 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 Negligência 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 Assustador 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 Curioso 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 Ordenar 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 Único 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 Suspiru 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 Trigo 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 Clima 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Estabelecer Estabelecer Negligência 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 Assustador Assustador Curioso 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 Ordenar Ordenar Único Único Trigo Suspiru 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 Trigo Trigo Clima 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 Suavemente 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 Roda 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 Libra 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 Onça 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 Continente 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 Oriental 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 Pia 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 Condição 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 Destruir 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 Do mar Do mar Do mar Do mar Suavemente Suavemente Roda Roda Libra Libra Onça Onça Continente Continente Oriental Oriental Pia 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 Condição 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 Construir Destruir 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 Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Gurjeta 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 grujeta noz 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 mosca 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 morto 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 hora 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 precisar 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 leão 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 diretor 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 diferente em direção a em direção a grujeta 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 noz noz mosca mosca morto morto leão 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 diretor 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 diferente diferente favorito 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 Tudo 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 Futuro 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 Deixei 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 Posso 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 Isto 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 Uma 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 Todos 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 Deixei 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 Pensar 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 Favorito Favorito Tudo Tudo Futuro Futuro Deixei Deixei Posso Posso Isto Isto Uma Uma Todos Todos De De Pensar Pensar Agora 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 Que 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 Pequeno 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 Visita 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 Faço 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 Erros 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 Mudança 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 Mundo 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 Reciclar 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 Agora 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 Que 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 Quer 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 Pequeno 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 Visita 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 Faço Faço Erros Expos Arrub Existe Amensah Arrum Brudum Caverno OWNED A 最g Or Reciclar Presente 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 Do 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 Passeio 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 Vida 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 Contiúdo 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Realmente 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 Terra 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 Surpreender 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 Exatamente 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 Presente Presente Do Do Passeio Passeio Vida Vida Conteúdo Conteúdo Nave espacial Nave espacial Realmente Realmente Terra Terra Surpreender Surpreender Exatamente Exatamente Criança 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 Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Transiunte 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 Pedronizar 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 Dobra 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 Braço 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 Fido do pé Fido do pé Fido do pé Fido do pé Pressa 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 Helicóptero 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 Necessário 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 Criança Criança Jardim da Infância Jardim da Infância Transiunte 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 Padronizar 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 Dobra 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 Braço 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 Dedo do pé Dedo do pé Pressa Pressa Helicóptero 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 Necessário 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 Capacete 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 Reserva 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 Prejuízo 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 A regra A regra A regra A regra A avançar A avançar A avançar A avançar Equipamento 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 Convite 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 Ruteiro Rutairo 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 Massa 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 Romance 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 Capacete Capacete Reserva Reserva Prejuízo Prejuízo Regra Regra Avançar Avançar Equipamento Equipamento Convite Convite Ruteiro Ruteiro Massa 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 Romance Romance Molhado 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 Sombrio 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 Superfície. Superfície. Oxigênio. 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 Resgatar. 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 Aferir-se. 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 Flutuador. 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 Chocar. 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 Estrondo. 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 Consciente. 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 Molhado. Molhado. Sombrio. 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 Superfície. Superfície. Oxigênio. Oxigênio. Resgatar. Resgatar. Aferir-se. Aferir-se. Flutuador. Flutuador. Chocar. Chocar. Estrondo. Estrondo. Consciente. Consciente. Esfarrapado. 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 Descansa em paz. Descansa em paz. Descansa em paz. Descansa em paz. Estalar. 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 Briante. 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 Transmissão. 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 Formiga. 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 Grama. 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 Deslizar. 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 Maravilha. 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 Permanecer. 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 Esfarrapado. Esfarrapado. Descansa em paz. Descansa em paz. Estalar. Estalar. Briante. Briante. Austro. Transmissão. Outro. Transmissão. Formiga Formiga Grama Grama Deslizar Deslizar Maravilha Permanecer Permanecer Cidadão 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 Multidão 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 Reunir 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 Dimit 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 Microfone 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 Solteiro 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 Aranha 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 Marizo 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 Péle 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 Humor 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 Cidadão Cidadão Multidão Multidão Reunir Venir Demite Demite Microfone Microfone Solteiro 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 Aranha 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 Marizo 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 Péle 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 Humor Humor O Siena 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 Folha 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 Relógio Macaco 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Coleção 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 Contemplar 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 Salto 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 Piedade 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 Aventura 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 Folha. Relógio. Relógio. Macaco. Macaco. Cópia de. Cópia de. Coleção. Coleção. Contemplar. Contemplar. Salto. Salto. Piedade. Piedade. Aventura. 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 Aventura.